Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta segunda-feira, 4 de dezembro. Sem recursos para manter médicos e equipes de saúde, Hospital Vila Nova busca solução para reabrir o TI pediátrica, que está equipada e pronta para receber pacientes na zona sul da capital. Você fez um PIX e mandou o dinheiro para a conta errada? Saiba como cancelar a operação. A CBF vence a Uruguaianense na primeira partida das finais da Liga Gaúcha de Futsal. E tem as atrações da Agenda Cultural para esta semana. Música O Hospital Vila Nova fechou a UTI pediátrica menos de seis meses após a inauguração. Os leitos faziam parte da Operação Inverno e contaram com equipamentos da Secretaria Estadual da Saúde e repasses da pasta de Porto Alegre até o final de setembro. Segundo a diretoria da instituição, a ideia é reabrir a UTI em fevereiro, quando houver recursos do governo federal. Os dez leitos foram providenciados em junho deste ano, no quinto andar do hospital, com todos os equipamentos necessários e uma equipe de 26 intensivistas pediátricos. Aproximadamente 200 crianças foram atendidas até o final de novembro. Os médicos foram dispensados e os técnicos de enfermagem, enfermeiros, fonaudiólogos e outros profissionais foram realocados. De acordo com a direção do Vila Nova, o custeio da unidade chega a 600 mil reais por mês e sem os repasses não foi possível seguir em operação. Infelizmente não houve um provisionamento prévio junto ao município dessa verba para a permanência da nossa UTI pediátrica. E o que o hospital, durante dois meses, sem nenhum recurso externo, quer seja do município, quer seja do estado, o hospital tentou segurar nessa expectativa de que as coisas acontecessem. Infelizmente não houve essa possibilidade real e após dois meses, então, do término da vinda dos recursos externos, o hospital teve que encerrar as atividades. De acordo com a Secretaria de Saúde de Porto Alegre, os leitos do Vila Nova atendiam a uma demanda sazonal, de maio a setembro, que foi alta, mas nesse momento não foi identificada a necessidade de manutenção. Ela foi pensada, planejada, para atender demandas muito específicas de um período específico do ano. Então, isso se encerrou em 30 do 9, alguns pacientes ainda ficaram alguns dias mais internados, o que é normal e é previsível, mas agora essa demanda já não existe. Isso é cíclico. Esse ano nós tínhamos 43 casos de SRAG pediátrica, que são os casos que precisam, as síndromes que precisam de UTI, contra 25 casos no ano de 2022, quase o dobro do número de casos esse ano. Então, por isso que esses leitos adicionais foram necessários, porque no ano anterior não foram necessários esses 10 leitos do Vila Nova. A gente, apenas ampliando os leitos do presidente Vargas, nós conseguimos cobrir essa demanda. O hospital quer retomar as atividades da UTI no início de 2024. A unidade está completa, os equipamentos não foram removidos. A reabertura depende do credenciamento junto ao Ministério da Saúde. Para que haja um provisionamento de verba federal para que a nossa UTI seja habilitada, ou seja, que ela funcione de maneira permanente para sempre. Essa é a nossa expectativa, para que a gente possa realmente vir a cobrir um déficit de leitos de UTI pediátrica que existe desde o fechamento da UTI pediátrica da PUC. Nosso hospital é 100% SUS. Então, a gente atende pacientes que realmente têm essa necessidade, são pacientes SUS que precisam ter o acesso. Há uma medicina de alta qualidade em um nível intensivo de tratamento. E ainda falando aqui sobre os serviços na capital, foi anunciado hoje o calendário do IPTU Digital de Porto Alegre para 2024. As guias vão estar disponíveis para o contribuinte a partir do dia 2 de janeiro. E o pagamento em cota única pode ser feito até o dia 8 de fevereiro, com descontos que podem chegar a 11%. Já o parcelamento começa em 8 de março. Este ano, o tributo não terá aumento, mas haverá a correção de 4,8% referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A emissão das guias pode ser feita no site da Prefeitura pelo aplicativo 156 Mais Poa, pelo WhatsApp ou em um dos mais de 20 locais físicos parceiros da Secretaria da Fazenda. E no Vale do Taquari segue em ritmo acelerado a retirada de mais de 100 mil toneladas de entulhos em nove municípios afetados pelas cheias de setembro. A Força Tarefa está a cargo do Governo do Estado, que recebeu 23 milhões de reais da Defesa Civil Nacional para remover os materiais. E já existe previsão de novas ações por conta das chuvas mais recentes, que também deixaram rastro de destruição. A repórter Dava Bavaresco conversou com o secretário adjunto do Meio Ambiente, o Marcelo Camardelli, para saber como vai ser o cronograma de trabalho na região. Secretário, então, primeiro eu gostaria que o senhor explicasse como está funcionando essa operação de retirada do lixo lá do Vale do Taquari, lembrando que é referente ao levantamento que vocês tinham de resíduos da primeira enchente ainda. Começou na quinta-feira, balanço prévio e como funciona? É importante a gente trazer um esclarecimento que a destinação, a gestão de resíduos sólidos é uma atribuição, é uma competência dos municípios, não é uma competência do Estado do Rio Grande do Sul. Isso já é trazido por lei federal. Obviamente, o Estado do Rio Grande do Sul, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, sensibilizado com o que ocorreu no Vale do Taquari, entendeu em apoiar os municípios na destinação desses resíduos. Nós iniciamos já na última quinta-feira, dia 30 de novembro, os primeiros carregamentos, um dia antes do que estava previsto o início, que seria no dia 1º de dezembro, iniciando pelos municípios de Roca Salles e Encantado. As primeiras equipes já estão nesses municípios fazendo o recolhimento destes resíduos, neste trabalho que tem uma previsão de duração de 12 semanas para o recolhimento das 123 mil toneladas de resíduos. Foram constituídas duas equipes, chamadas de equipe A e equipe B, que estão trabalhando de forma simultânea em municípios. Ou seja, sempre teremos dois municípios fazendo o carregamento com o destino ao aterro sanitário que se localiza em Minas do Leão. No total, nós teremos 60 carretas trabalhando diariamente, 30 carretas em cada equipe, e são quatro escavadeiras hidráulicas, duas escavadeiras em cada equipe para fazer este carregamento. Isso não afeta em nada do ponto de vista ambiental. É, obviamente, que há uma pequena redução na vida útil dele, que havia uma previsão de duração de uma vida útil com uma carga de 220 caminhões, por exemplo, e vai, durante essas 12 semanas, ele vai receber um adicional nessas cargas. Mas é um aterro devidamente licenciado e adequado para isso. Essas cargas, elas podem ser recicladas, ou pelo menos parte delas? O ideal é que a gente faça esta reciclagem. Entretanto, pela magnitude dos impactos e como se deu, é muito difícil a reciclagem desses resíduos, porque nós podemos encontrar de tudo ali, principalmente lama, barro, resíduos de casas, enfim. Pela inundação e a geração de lodo, enfim, de lama, de barro, isso acaba contaminando, e no momento da retirada, da destinação para esses botas-esperas, que são esses locais provisórios, não é possível fazer esta segregação. Só que a gente está falando da primeira enchente, e a segunda, alguma previsão que a gente pode falar para quem mora lá no Vale do Itacoari e está vendo o lixo se acumular outra vez? Nós saberemos exatamente, quando nós finalizarmos esse carregamento de 123 mil toneladas, se realmente sobrará algo ainda da primeira enchente. Obviamente, nós temos aquilo que é oriundo da segunda enchente. E neste excedente da primeira, com este da segunda, que nós estaremos instruindo um novo processo, junto à defesa civil, para uma segunda fase de carregamento. Nós já estivemos em reunião no dia 28 de novembro, com os nove prefeitos dos nove municípios do Vale do Itacoari, atingidos pelas enchentes, tivemos enlageado, e já levamos essa preocupação a eles, e em comum acordo entendemos que o Estado poderá fazer novamente, capitanear essa força-tarefa para a instrução do processo, junto com a defesa civil nacional, para buscar recursos objetivando essa segunda fase. E, obviamente, um ponto importante é mais um serviço de utilidade pública, pedir atenção das comunidades nesse período de 12 semanas que nós estaríamos fazendo a retirada dos resíduos, é observar, estar atento com o deslocamento desses caminhões, são caminhões grandes que estarão nessas faixas de acesso aos resíduos que ali estão disponíveis, né? E também informar que não é possível se aproximar, estarão guarnecidos esses pilhas de resíduos, que durante o processo de carregamento não é possível que a população se aproxime dessas pilhas, às vezes, eventualmente, tentar recuperar alguma coisa, né? Ou tentar até reciclar algo que imagina que possa ser, não será possível a aproximação por uma questão de segurança. Serão máquinas pesadas trabalhando, caminhões pesados, ou seja, então, Brigada Militar está ciente, os municípios estão cientes da necessidade de manter a sua segurança para o bem-estar da população. E a instabilidade deve predominar no Estado pelo menos até a metade desta semana. A gente vai conferir os detalhes para amanhã no mapa da previsão do tempo. Os ventos úmidos do oceano mantêm o céu nublado em todo o Rio Grande do Sul, com poucas aberturas de sol nesta terça-feira. Pancadas de chuva também podem ocorrer na maior parte dos municípios gaúchos, mas os volumes de água devem ser baixos. Apenas nas regiões do norte e do noroeste do Estado, a influência de uma área de baixa pressão pode causar chuvas mais fortes, com risco de temporais isolados. Já as temperaturas caem e não variam muito por conta da alta umidade. Em Porto Alegre, um dia de tempo instável, com mínima de 18, máxima de 22 graus. Na Serra, em Caxias do Sul, variação térmica de 14 a 22 graus. E em Erechim, chance de temporais. Os termômetros vão dos 19 para os 23 graus. E agora a gente muda de assunto para falar do PIX, essa operação que está cada vez mais popular entre os brasileiros. Em meio a tantas movimentações, muita gente já enfrentou algum erro na hora de transferir, uma falha no sistema e até mesmo caiu em algum golpe. E nessa hora vem aquela necessidade de cancelar a operação. Mas o que nem todo mundo sabe é que o Banco Central possui uma medida de segurança para evitar fraudes. E é sobre essa ferramenta que eu converso agora com o vice-presidente de negócios da FIS, Empresa de Tecnologia e Inovação Financeira, o Anderson Lucas. Anderson, conta para a gente qual é o recurso, isso está disponível para qualquer correntista, como acessar esse recurso em caso de algum golpe ou alguma fraude que a gente sabe que infelizmente tem sido muito comum. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Você me ouve, Anderson? Eu acho que ele está com um pouquinho de dificuldade de me ouvir. a gente vai tentar refazer essa conexão já que o Anderson Lucas não está nos ouvindo. E por enquanto a gente vai para um rápido intervalo porque na volta tem as notícias do esporte. E tem também as atrações da Agenda Cultural para esta semana. O Porto Alegre é um fim de tarde com o céu fechado. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura estável na casa dos 19 graus. De volta com o Redação TVE. E como eu tinha prometido, a gente fala agora sobre a possibilidade de cancelar as operações do PIX caso você tenha caído em algum golpe. Eu converso sobre isso com o vice-presidente de negócios da FIS, que é uma empresa de tecnologia e inovação financeira, o Anderson Lucas. Anderson, a gente não conseguiu se ouvir, mas agora acho que está tudo bem. Eu queria começar te perguntando qual é essa ferramenta? Ela está disponível de uma forma fácil para qualquer pessoa? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Obrigado. Primeiramente, boa noite a todos que estão nos vendo aqui, a toda a estrutura e redação de vocês. Obrigado pela oportunidade. Bom, falando um pouquinho desse novo mecanismo, dessa modalidade que o PIX proporcionou, tanto caiu no gosto dos brasileiros, que obviamente uma solução como essa que permite facilitar os pagamentos, todo o processo de instantaneidade permitido para toda a população, também requer alguns mecanismos adicionais, como bem mesmo você comentou. Então, a gente está falando aqui do MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução. Esse foi um componente, um serviço que foi atribuído ao PIX, a todos os usuários dessa nova modalidade que permite você, na verdade, contestar algum tipo de transação que você realizou para três grandes objetivos aí, golpes e crimes, se você foi supostamente vítima de uma fraude, vítima de um roubo, de uma coação, e o outro, se por alguma razão você faz uma determinada transação, executa essa transação, e por alguma falha da entidade financeira que está enviando esse valor, essa transação, ela ocorra de um valor acima do que o usuário, no caso, foi previsto. Isso é regra e é determinação do Banco Central que todas as entidades financeiras que ofereçam esse tipo de modalidade, ele passe a fazer parte do serviço, a ser disponibilizado para a população que utilize esse mecanismo, esse método de pagamento. E ele deve estar disponível ali na mesma área em que a pessoa realiza o PIX, no aplicativo do banco, ou tem que fazer algum tipo de cadastramento antes? Não, na verdade, já é um serviço que já está disponível para todos os usuários, cada entidade financeira tem o seu mecanismo e os canais que esses clientes, esses usuários possam solicitar. E é importante ressaltar que existe uma diferença importante aqui nesse modelo. Basicamente, a contestação, a abertura desse processo de devolução, como o próprio nome diz, ele é exclusivamente para essas modalidades. se foi golpe de algum crime, fraude ou falha da entidade financeira. Não se trata de um modelo que é para algo de uma despesa não reconhecida. O que é uma despesa não reconhecida ou reclamação sobre um determinado produto que você comprou e eu, por alguma razão, a empresa não entregou, entregou em condições desfavoráveis ao produto final. na verdade, isso para essas três opções. No caso que o usuário tenha algum problema com o fornecedor ou com a pessoa sobre um determinado produto e serviço, aí é outro mecanismo que o usuário tem que optar. Sim, não dá para confundir, Anderson. Exatamente. Tem que ser fraude mesmo, algum golpe, que por sinal, infelizmente, está muito comum. E você tem, antes da gente finalizar, alguma dica, já que tem tanta gente caindo nesses golpes, uma dica para o pessoal ter um pouco mais de cuidado ou ficar atento, algum alerta? Sim, são vários cuidados que a gente, como usuário, assim como eu, você, e todos que estão nos assistindo aqui, precisa ter. O primeiro ponto é cuidar com mensagens falsas. geralmente, você recebe mensagens, hoje é muito comum, com as redes sociais, o WhatsApp, por exemplo, de receber algumas mensagens falsas, por exemplo, com pedidos de dinheiro, o que a gente chama de roubo de identidade, às vezes, pessoas de nossa relação pedindo, supostamente, valores. Outra coisa é também a utilização de mensagens por esses meios com confirmação ou até mesmo SMS de códigos para se confirmar o código recebido através destas mensagens, que aí também pode onerar e também tomar o controle do seu dispositivo e aí começar a realizar transações. Cuidado com as promoções, às vezes, a gente vê produtos muito abaixo do preço de mercado, as pessoas vão lá, realizam a transação e depois, obviamente, o destino de onde foi acreditado o valor, a pessoa não existe. Essa dica é super boa, Anderson, com relação ao Natal que está chegando, a gente teve a Black Friday, muitos descontos, liquidação e agora tem esse período de Natal das compras, então, a gente encerra aqui dando essa dica mesmo, para cuidar, não se empolgar demais, porque realmente, geralmente, quando o preço está muito convidativo, pode ser um alerta para algum perigo de fraude. Muito obrigada, Viu, pela sua entrevista, o Anderson Lucas, que é vice-presidente de negócios da FIS, uma boa noite e uma ótima semana. Obrigado, boa noite para vocês e para todos os que estão nos assistindo. Obrigada. Obrigada. E agora, a gente fala de esporte. Ontem, teve a final da Liga Gaúcha de futsal. Em jogo transmitido aqui na TVE, a CBF venceu o primeiro duelo com a uruguaianense e ficou mais perto do título da competição. Com mais de 1.600 torcedores no ginásio Oscar Miranda Schmidt, o Chimitão, a ACBF bateu o time da casa por 2 a 0 e agora pode até empatar a partida de volta na Serra Gaúcha para conquistar o 15º título estadual da sua história. Diante de um adversário que não tinha perdido, diante da sua torcida em todo o campeonato, a laranja abriu o placar ainda no primeiro tempo, num contra-ataque fulminante. Murilo roubou a bola em zona defensiva, avançou na quadra e tocou para Mitué, que sem marcação disparou para o fundo das redes. A equipe de uruguaiana, uma estreante em final de estadual, bem que tentou reagir, mas suas melhores oportunidades pararam em grandes defesas do goleiro Rean, que foi um dos nomes da partida. Já nos minutos finais, a CBF fez o 2 a 0. após uma boa jogada coletiva, Pedro Rui voltou a bater o goleiro Cantom. No próximo domingo tem mais, e novamente com transmissão ao vivo em canal aberto pela TVE. A partir das 11 horas da manhã, a bola vai rolar na quadra do Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra em Carlos Barbosa. E agora a gente fala de cultura. A semana vai ter um festival de blues na Serra e muitos shows. Vamos conferir na nossa agenda. Pirisca Greco se apresenta com o quarteto no Café Fonfon. É nesta terça-feira às 9 da noite. O cantor e compositor se destacou por participações em festivais de música e cinema no sul do Brasil. Já conquistou oito prêmios assorianos. Entrando no clima das festas de final de ano, a Orquestra Filarmônica da URGS e o Coral da Instituição celebram a magia do Natal. O concerto para marcar a arte do encontro acontece na quarta-feira, às 7h30 da noite, no Salão de Atos da Universidade. Haverá participações do coro infantil do Colégio de Aplicação e a performance de um grupo de alunos de teatro. Maurício Manieri sobe ao palco no Auditório Araljuviana quinta-feira às 9h da noite. É a turnê Romantic Classics com músicas que foram sucesso nas décadas de 70, 80 e 90. Participação do artista cubano americano John Secada. Fernanda Copatti é atração no ocidente acústico. também na quinta às 9h da noite. Na casa do bairro Bonfim, a artista faz o show Vapor Barato, o nome dela é Gal, um tributo à cantora baiana que marcou a música brasileira. Rico Dallazan estará no Bar Opinião quinta às 8h da noite. No repertório, canções do novo álbum Escuro Brilhante, a conclusão da trilogia no qual lança o olhar de um jovem negro sobre afetividade, amor próprio e desilusões. O artista é considerado pioneiro do movimento queer rap no Brasil. O Mississippi Delta Blues Festival começa na quinta-feira e segue até sábado em Caxias do Sul com atrações totalmente dedicadas ao blues. A edição homenageia o legado de Bibi King e contará com um show tributo com membros da banda do artista. As atrações nacionais e internacionais se apresentam ao longo dos três dias em sete palcos. Um dos destaques é Claudette King, cantora que é a filha caçula da lenda homenageada pelo festival. E o grupo vocal Canta Ventos se apresenta nesta terça-feira no Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre com o espetáculo Canções Urgentes. A direção musical e artística é de Simone Haslan. A gente encerra com o grupo e voltamos amanhã às seis e meia da noite. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide! mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma até quando o corpo perde um pouco mais de alma a vida não para a vida é tão rara. Eu me repuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal que eu finjo ter paciência O mundo vai girando cada vez em nós A gente espera do mundo E o mundo espera de nós